Olá pessoal, hoje eu vou te dar a dica de fazer um macacão cirúrgico, tá? Esse estilo aqui, ó. Tanto faz ele pra gato como pra cachorro, mas eu tenho a versão de gatinho também, que é menor, porque esse aqui, eu tenho ele no 1, do 0 ao 10, o número, né, por numeração, pra quem vai fazer industrial, né, pra mostrar pra lojas, pet, segmento pet, onde vende esse tipo de roupa. Então, veterinário procura muito. Eu estive fazendo uma pesquisa, conversando com um veterinário, e ele falou que tem muita gente que precisa desse tipo de roupa nessas lojas, que faz cirurgia. Então, é um segmento a ser explorado, né? Muitas vezes pede de fora, porque não encontra, assim, um material bom, né, específico pra esse segmento, os tamanhos. Quando acha um tamanho, não acha de outro. E muitas vezes é bom fazer um de cada modelo e mostrar nas lojas que você tem, né, esse tipo de modelo. Vai interessar, esse que eu fiz aqui, agora eu vou te mostrar aqui, eu fiz numa peça piloto. Esse aqui é o número 6, que eu vou te dar a dica de como fazer. Esse aqui é o número 1. Até eu escrevi aqui, ó, pra mim não esquecer o tamanho. Só tem um menorzinho, que dá em pictures, cachorrinho menor, né? Esse aqui eu fiz de zíper de encaixe. Tô vendo que é puxar bem pra não... Na hora de tirar com facilidade. E fiz com esse acabamento aqui. Muitos deles, eu já arrumei alguns, que uma lojinha veterinária comprou e não tinha essa pecinha por baixo. Na hora que ia fechar correndo, pegava no pelo do cachorro. Aí, eu resolvi fazer esse modelo aqui, já colocando essa peça aqui, pra proteger. Se você for fazer com pressão, que é o que eu vou mostrar agora, é com pressão. Também requer, porque pode, na hora de você abotoar, né, pode machucar. Aí, eu vou testar aqui, vou ver se precisa. Se não precisar, você não coloca, aí fica griféio. Mas no zíper precisa, tá? Porque prende o pelinho do cachorro e machuca. Então, ele é, ó, que bonitinho que ele é, ó. Ele é fácil de fazer também. Nesse, nessa foto aqui, ó. Eles todinho tá sem fazer esse acabamento aqui. Sem essa barra, é feito só na galoneira. Pode fazer também. Eu acho mais seguro, demora, o acabamento fica melhor. Apesar que tem uns material que pode fazer descartável também. Tem umas malhas, que você, na hora que for comprar, você pode pesquisar. Tem os descartáveis e tem esse, né, que pode lavar. Essa malha aqui, ela é um cóton, 4%, tá? E aqui, o acabamento aqui é ribano. Então, eu vou demonstrar o de 6, número 6. E esse aqui é o de gatinho, ó. O de gatinho é diferente um pouquinho, porque os gatos é menor sempre que os cachorros, né? E mudam alguma coisinha aqui na modelagem, tá? Esse aqui, dessa linha aqui, eu tenho ela PMG. É de um quilo, né, um quilo e meio a dois quilos. Três quilos que dá o G, tá? Não é, ele fica justinho. Tá vendo ele aqui, ó? Vou abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Olha aqui, ele aqui. Chega o mais próximo. O de gatinho. Né? Então, agora eu vou te dar a dica do cachorro, tá? Deixa eu... Aí, olha esse cortado. Aqui. Esse aqui é a costa, tá? Eu esqueci de escrever que é costa. Deixa eu escrever aqui pra eu não... Costa, que é onde vai o zíper, né? Ou a pressão. A pressão, ela é mais rápida, né? De colocar. Ela fica mais barata do que o zíper. Então, esse aqui eu vou demonstrar fazendo na pressão. Aí, aqui é a... E aqui é a frente. Tá vendo? Aí, o que que vai acontecer? Como esse eu não vou fazer com zíper... Zíper, que quando é com zíper, eu prego primeiro o zíper. Antes de... Antes de fechar ele. Aí, esse aqui, se você quiser, você vai lá na galoneira. Você faz um pés-ponto aqui, dobrando. Mas, se não quiser, não precisa, tá? Porque esse pano aqui, ele não desfia. Não vou passar overlock aqui, porque não há necessidade, porque não desfia. Tá bom? Então, aí, eu vou fazer aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ombro com ombro. Que é o ombro. E vou fechar... Aí, aqui, eu vou... Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a... É a parte da lateral. Aí, eu vou... Ok. Aqui. Ó, eu vou seguir essa voltinha, ó. Tá vendo? Ó. Aqui. Então, é um segmento a ser explorado, como disse o veterinário. Então, quem quiser, se tiver um bom produto, chega nas lojas e oferece, com certeza, na internet mesmo. Né, porque esses pijama... Pijama, ó. Pijama cirúrgico, né? Quem é um pijanismo cirúrgico? Pra proteger o cachorro depois da cirurgia? Sempre tem a necessidade, né? Porque o pet, geralmente, faz cirurgia. Aí, que é pra proteger, pra ele não lamber o local e... Por aí, vai. Né? Aqui, eu vou, novamente, fazer as voltinhas. Ele é facílimo de fazer. Né? Vou colocar aqui, vou lá no alveloque, fecho, bonitinho. Ó, tá vendo? Como é que ele ficou? Cavadinho aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou unir aqui, agora. Deixa eu olhar a peça aqui, porque, geralmente, a gente olha. Pra passar a informação correta. Aqui, eu... Aqui é o pescoço, tá vendo? Aqui é o ombro, pescoço. E aqui, olha como é que ele é feito aqui, ó. Então, aqui é a união da... Aqui direitinho, aqui eu vou unir essa perninha aqui. Ó, tá vendo? Aqui é onde vai vir o punho, ou a barra, como quiser. Pessoal, voltando aqui um pouquinho, ó. Se você quiser pregar, é, tira... É, antes de fechar esse acabamento aqui, a lateral. Você volta, prende a perninha aqui, ó. A lateral da perna, ó. Costura ela aqui. Depois que você fizer isso, aí que você vem... São detalhes. Aí, vai ficar, né? É, uma dica que eu dou, que fica mais fácil, até, de... De fazer o acabamento aqui, ó. Tá? Pra ele ficar assim. Tá entendendo, ó? Que vai vir com o viés, ou a barra, como queira. Aí, eu vou lá fechar e te mostro agora, como é que ficou. Aí, a primeira coisa que eu vou fechar, então, é a lateral da perninha. A mesma coisa que eu vou fazer de cá, lateral. Aí, que eu vou fechar aqui as laterais. Peguei da cava, né? E vou contornar aqui, pra ficar, né? Não corte a capinha da máquina aqui. Se você tem costume... É, aí, aqui, ó. Nessa divisa, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Que é onde é o bumbum do cachorro. Onde ele vai colocar o rabo dele, né? E eu vou me enfiar aqui, assim. Tá vendo aqui, ó? Na revisa. Ó. Tá vendo aqui? E... A mesma coisa é o outro. E a divisa aqui da dobra da perninha aqui da costura que eu vou trazer. Então, você quando vai comprar tecido nas lojas, você procura tecido pra segmento pad tem pra vender, tá? Tanto nas plataformas digitais também, como na loja física, você acha aí agora, fechei, aí agora eu vou fechar o ombrinho. Ó, o ombrinho aqui, ó. Tá vendo? Ela vai tirando. Aí eu coloco juntinho aqui, legal. Não corta nenhum tecido, não. Se cortar, se pode cortar maior, então. Se cortar, pode diferenciar do tamanho que tá proposta a peça, né? Aí o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a barra aqui, ó, né? Aqui, todo ele. E colocar o zíper ou a pressão. Vou fazer os punhos, ó, eu fiz aqui, ó. Nesse jeito. Ele é muito simples de fazer. Rápido, tá? Agora eu vou finalizar aqui e vou te mostrar. Pessoal, olha aqui, eu já fiz a cava, ó, com a mesma, mesmo coto. Aí, se você passar um pés ponto aqui na galoneira, vai ficar parecendo viés, tá? Isso é pra quem não tem viés, não tem aparelho, pode fazer dessa maneira. Sempre olhe o ponto, tá? Pra não tentar elástico, porque ele vai ficar ajustadinho no pet. Aí agora, eu vou fazer a perninha aqui, ó, e a parte, né, onde vai ser, onde é o rabo do cachorro. Tá? O acabamento lá. Pra ficar por baixo do rabo. Pra eles, agora que eles quiserem fazer cocô, ficar livre, né? Fazer cocô, fazer xixi, fica tudo livre pra eles, não ter que estar tirando a roupa, né? Cirúrgica, chama-se roupa cirúrgica, ou pijama cirúrgico, é? Vários nomes que dão aí, uns dois ou três nomes. Então, eu vou fechar aqui. Sempre eu deixo um pouquinho menor, né, sempre pra não ficar embabadando, porque não pode embabadar, tá? E agora eu vou... Foi três centímetros e meio que eu usei pra fazer esse biais aqui, esse acabamento. Quando você for fazer ele na galoneira, você faz mais na beiradinha, assim, ó. Se você fazer muito largo, vai ficar torcendo. Toda barra que vai fazer, que pensa as voltinhas. Eu gosto mais de fazer esse acabamento, do que fazer a barrinha. Mas a amostra que veio pra mim é sem esse acabamento. Eu que quis colocar assim. Eu achei melhor, descei. Ficou com a aparência mais bonita, né? Mais do que a própria barra da galoneira. Eu puxo um pouquinho, ó. Vou fazendo a volta. Do bumbum do cachorro. Da roupa do bumbum, né? Não é? Vou puxando aqui. Tá vendo aí como é que fica bonitinho? Então, é uma ideia. A gente vai fazer uma coisa mais aprimorada, né? Finalizando. Aí, eu vou... Aí, eu vou conferir aqui a parte aqui. Aí, eu tava analisando aqui. Não vai ser preciso colocar aquele acabamento que precisa colocar do zíper. Porque o zíper é pra compressão. Dessa aqui, não precisa colocar pra passar a pressão. Que é mais fácil. Não vai pregar no pelo do cachorro. Aí, agora, eu vou bater as pressões e vou te mostrar ele finalizado lá. Tá? Pessoal, olha aqui, ó. Eu bati a pressão. Esse aqui dá seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, nove, dez. No de seis, número seis, eu já sei dez pressão. Tá? Aí, eu até tinha falado que talvez precisasse colocar um... Deixa eu colocar aqui pra vocês entenderem aqui. Um acabamentozinho por baixo, assim. Daí, pode pôr ou então vice-versa, assim. Mas, não há necessidade. Não precisa que não vai machucar o cachorro, porque a pressão não machuca. Tá? Então, aí, é só abutuar. Não há necessidade, igual eu falei aqui, ó. Do zíper. Que tem esse acabamentinho pra não pegar no pelo. Tá? Esse aqui eu já fiz com um branco. Esse aqui eu fiz mesmo no tecido. Então, ele fica dessa maneira. O número seis é pra um cachorro de vinte e cinco quilos, né? Mais grandinho. Esse segmento aqui eu tenho ele... É... Do zero ao... É... Zero ao dez anos. Aí, eu vou virar aqui, assim, ó. Vê como é que ele é. Então, aqui é onde fica a parte de baixo e aqui é onde fica o rabo, atrás. Tá? As perninhas. Eu tenho que ficar ajustadinho ao corpo, porque se o cachorro tá recuperando, pra não lamber. Onde foi feita a cirurgia, onde foi feita a cirurgia, ele é próprio pra esse segmento, tá? Então, a dica de hoje é essa, tá bom? Pra quem quer investir nesse segmento, fazer e levar nas lojas de veterinário que precisa desse tipo de produto, tá bom? Então, até a próxima. Tchau.